Vou, meu amor, meu amor, vou conhecer a Bahia E sentir o calor do tempero sabor O dia a dia, lá reina a liberdade O ano inteiro, um povo feliz, paixão de verdade Embala o meu sonho de igualdade Na força da fé, axé, eu canto assim Divina é a lavagem do bom fim No batuque do tambor Roda a baiana, cada dia uma estrela Na Bahia ganha fama No batuque do tambor Roda a baiana, cada dia uma estrela Na Bahia ganha fama Eu digo cabrochas enxingadas e sensuais Descem a ladeira Costosos que tu te dá iaia E na ribeira, negro joga capoeira Vou de trilé, no trio elétrico eu vou Extravasar com meu bem Vem meu barriga cantar O que que a Bahia tem? Balança o lodum Esta cidade, a chama do amor traz felicidade Balança o lodum Esta cidade, a chama do amor traz felicidade Eu disse que vou Tchau! Tchau!